O Pai Profeta é humorista, por isso aquilo que o Pai Profeta um dia vir falar de mim em público, pra mim é uma alegria, porque tu ajudar com que ele faça alguma coisa que lhe dá pão, senão o Pai Profeta não sabe cantar, o Pai Profeta não canta, se não fazer o que ele faz, vai comer, come. Mas não conhece nenhum hito dele? Não, o hito do Pai Profeta não canta nada. Não, cantar nada não é bem assim, o Pai Profeta canta, porque cantar não é fácil, vem só meter no instrumental e soltar a tua voz, não é fácil, enquadrar, ele cantar, canta, mas o que identifica o Pai Profeta não é música, é humor. Mas a cada caída é mili, viralizou, as pessoas dão caída. Aquilo é música cômica, aquilo é humor. É música cômica, não é humor. Também ela é um dos que aproveita-se de magoelar na tromba para alcançar o sucesso. Mas o Pai Profeta é assim, até o que fez muito mal de cantar com o Charles, o Pai Profeta tinha que cantar com o Songo Nongó, aquele que é vibe dele, aquela vibe do Pai Profeta. Cantar com o Charles dele não merecia? Não, não merecia, não deu certo. Não deu certo, porque pronto. Não, não deu certo, o Pai Profeta não bate. Ah, mas foi feito isso? Sim, não foi fazer, nem com o Feitiço. Não sei, sou inocente. Só tem feito isso, não deu certo, o Pai Profeta é com o Songo Nongó, aquele que eles saibam, e dois são músicos cômicos. Ok, sua opinião, eu não disse nada. Nós estamos a ter uma conversa agradável com o... Eu não sei porque eu estou aqui a tentar mudar o nome, mas também tudo Pai, tudo Gera, Papá Sueg, Pai Profeta, mas vou tentar não errar desta vez. Dizia, estamos a ter uma conversa agradável com o Papá Sueg, ele que está sempre feito a conexão comigo. Estamos a utilizar este vermelho agradável. A nossa conversa está a ser perfeita. Logo, o nosso telespectador deve continuar sintonizado, deve continuar ligadinho neste programa, porque ele está aqui a fazer algumas revelações que o Pai Profeta não é cantor, é humorista. E ao invés de cantar com o Charles Buat, que foi muita coisa, ele não merecia, tinha que cantar com quem é o cantor? Songo Nongó. Songo Nongó. Agora diz-me uma coisa, como é que vai a sua relação com o Pai Latifa? Sendo que os mesmos lançaram uma música ao Guaduchef. De quem é a música? Não, com o Pai Latifa eu sempre tenho aquela boa relação, não é? Na verdade, eu abri o caminho lançando esta música, Água do Chefe. Não só o Pai Latifa, muitos outros artistas também lançaram, mas a música conhecida mesmo é a minha, não é? Porque Água do Chefe, depois de eu lançar a música, aquilo tornou-se uma febre nas redes sociais. E obviamente quando é febre, todo mundo quer procurar fazer alguma coisa. E ele também tentou, mas é mesmo sem sucesso. Também se mauei, tentou se maueilar na tromba, só que não deu certo. Exatamente. Tem que segurar bem, porque se correga. A tua bolsa chamou muita atenção. É muito linda no baú. É muito segredo do país. É muito linda. Vai saber como é que o país está a andar. O que é que tem dentro do baú? Dentro do baú você pode encontrar esse maravilhoso fato. Deixamos-me só levantar. Ah, ok. Percebe-se. Dentro do baú você encontra esse fato. Encontra as boxers da tromba. Ok. Dentro do baú você encontra as joias valiosas. E podes encontrar muita coisa. Porque o baú é o resumo da vida. Quem não está no baú é porque não existe. Ou quem quer deixar de existir sai fora do baú. Para uma música ter sucesso, um videoclip ter sucesso, é necessariamente ter mulheres seminuas a dançar, como vimos no vídeo, até no baú do pai, do papá suegue. Eu quero dizer que não. Para uma música ter sucesso, não apropriadamente tens de ter mulheres seminuas ou qualquer coisa parecida. É que cada música, ou seja, cada espaço onde for gravado um videoclip tem os seus padrões de rigor. Eu não vou gravar um fato, uma música, um videoclip numa piscina e logo... Não, não tem acabamento. ...me aparece com uma calça jeans. Não, não tem acabamento. Ou seja, agora se contra o africano, a dançar na piscina, obviamente, não é nem na pepa. Está fora do contexto. Mas o Kuduro de hoje, analisando, há muita... Há muita... Há muita mulher nu. Quase não seminua. Não vamos dizer aqui, não acharia ser muito radical. Há muita mulher seminua comparadamente com o Kuduro do passado. Não, não é o Kuduro. Se você quiser ver mesmo mulher seminua, vê um vídeo de Gerosuke. É ver um vídeo... Não, Kuduro também, mais do que mulheres. Deixa eu te dizer. Se quiseres ver mulher seminua, lingerie mesmo, biquinis a furarem o... 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 em brox, o que eu quero ver. Então assista um Gerosuke. De qual cantor? Podias me recomendar um? Não, tem vários. Qual é o cantor que faz isso? Você pode ver um vídeo do Kelsilva, tu podes ver um vídeo do Rui Orlando, podes ver um vídeo do Gerosuke Rael, você vai conseguir ver o que uma mulher seminua. Então isso tudo não tem nada a ver com o estilo Kuduro, mas eu já disse que isso tem a ver com os padrões, ou seja, põe o rigor de cada sítio em que vais fazer ou produzir um videoclipe. Na sua vida? Eu já disse isso, eu não vou entrar numa mata e com uma mulher de biquíni, estou aí violar, ok? Aí podes me aparecer com a roupa africana. Agora, se eu te ver numa piscina, se eu te ver a fazer algo que tenha a ver com aquilo, ela vai ter que estar dentro disso. É o Kuduro, o Kuduro é isso. E isso de indecência, ou seja, as transparências roupáticas no M, é que na qual acabam por despir as nossas modelos, não só no Kuduro, até porque isso já veio de longos tamborões, de outros estilos, e foi envergado para o Kuduro. Após a sua fotografia ter viralizado, recebeu muitas propostas, foste assediado? Uma mamãe do arraso entrou em contato consigo? Não, eu normalmente, assédio eu não recebi só através da minha sessão. Porque de certa forma chama a atenção, a tissa. Não, eu digo que eu sou natural, eu sou natural. E o assédio são de todos os dias em que nós passamos pelas ruas, e que ninguém vai só assedir através da tromba, porque aquela tromba é uma cena que está montada. Ninguém sabe qual é o trabalho que ela tem, não é? Ninguém sabe do trabalho. Então, eu quero dizer que o assédio não vem pela sessão. O assédio vem por aquilo que eu sou. Papá Suégui, muito obrigada por fazer parte do nosso subgravo. A conversa esteve descontraída. Foi muito boa tê-lo aqui, muito bom melhor tê-lo aqui. O que é que você ficou por dizer? Pode deixar aqui a sua agenda também, um ralabeco, um feedback em casa? Vou deixar a minha agenda. Antes disso, foi uma conversa aberta e descontraída. É para dizer que o Papá Suégui, fora de todas essas galhófas e paródia, o Papá Suégui faz parte de um projeto que é o projeto Delinquência Fora das Ruas, na qual também eu sou uma das peças fundamentais desse mesmo projeto Delinquência Fora das Ruas. E que já há um ano, estamos a dar garra nesse projeto. Eu comecei com um homem, com um dos integrantes da Delinquência Fora das Ruas, que é o Matias Rodrigues. Começamos no Zango, na minha casa, ficamos a viver juntos. E hoje, a Delinquência Fora das Ruas, já são mais de 350 elementos que nós temos. Jovens esses que decidiram abandonar o mundo da delinquência, entregaram suas armas, que já fizeram muitos assaltos, e outros objetos para a polícia e para os órgãos de direito. Eu digo que a minha maior alegria, fora de tudo aquilo que eu tenho feito, a minha maior alegria é fazer parte desse projeto. Então, apelo a toda a sociedade, porque isso não é só um direito do Papá Suégui, não é um projeto só de Delinquência Fora das Ruas, só para o Kazenga, só para a Viana, mas é um projeto para o mundo. Agradeceria que todo mundo fizessem parte deste mesmo projeto, ajudassem também a financiar, porque esses jovens que estão aí, uns têm práticas de pedreira, pintura, outros são atores, músicos e jogadores, pessoas dessas que fizeram muito tempo na cadeia, e saíram da cadeia, praticamente sendo desnorteados, não sabem como voltar a dar o seu começo naquilo que deixaram pelo meio. Então, se nós não ajudarmos a esse jovem, vamos ter uma sociedade muito perdida. Então, por favor, apoiem este projeto, por amor de Deus, por Angola, para que tenhamos em ruas, todas elas livres, poderes andar com o teu telefone nas mãos, poder andar com os teus pertences, e sem ter alguém para estar atrás, porque eu tenho fome também, porque muitas das vezes, o que eu faço nossos irmãos mexerem, é mesmo a fome. Ele sabe sair da cadeia, tem mulher, tem filho, não tem trabalho, não tem aonde ir, não tem quem apoiar, não tem nenhum seno no bolso, e o que ele sabe fazer o quê? É assaltar, tirar um telefone que te custou 2 milhões, vai vender a 200 mil, venda a 50 mil. Então, família, vamos apoiar este projeto, que é o Deligüenza Fora das Ruas, os contatos para os jovens, e não só, para aquelas pessoas que precisarem conversar com o Papá Swag, é o 943-14-3255, reposição deste programa, que é sem filtro, 943-14-3255. Filtro Zero, Filtro Zero, Filtro Zero, mas fala mesmo, como deve ser, Filtro Zero, é o programa que está hoje mundial, é o programa que está da Toyo, está fazendo em Brox, Deus e Fruil, então, entrem em contato conosco, o que melhor eu acho, daqui é o Papá Swag, é que é vestir a saúde, e muito obrigado pelo convite, que foi formulado. Papá Swag, obrigada a nós, enquanto o nosso telespectador, muito obrigada por manter-se deste lado, e acompanhar esta conversa super descontraída, com o Papá Swag, ele fez aqui algumas revelações, como o pai profeta não ecodurista, e sim humorista, obrigada pelo que era o da sua audiência, nós vamos colocar uma rede de ciência aqui, no nosso canal do YouTube, TV Juvial, mas vamos continuar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, sigam-nos e acompanhem todos os nossos conteúdos, não percam nenhuma, muito obrigada, super telespectador, pela sua audiência, beijinhos, tchau, tchau.